O homicídio aconteceu no centro antigo da cidade de Peixoto de Azevedo. Pelas informações, a vítima Lucimar Alves Arce, de 53 anos de idade, teria ido na casa de uma pessoa. Quando se aproximou da residência, ele foi perfurado por quatro vezes. Ele saiu correndo, rocou no anel de um nascimento até a rua Tiago Magalhães Nunes, que acabou caindo ao solo e entrando em óbito. A polícia militar foi acionada, acionou posteriormente também a ambulância, que não compareceu, e a Politec. A Politec constatou que a vítima, de 53 anos de idade, Lucimar, já estava sem vida. Foi feita do trâmite normal da perícia e, possivelmente, foi acionada a casa funerária, que recolheu o corpo da vítima. Pelas informações, seria um trabalhador que foi receber uma conta e acabou sendo assassinado aqui no município de Peixoto de Azevedo. Conforme informações, tinha um suspeito, a pessoa não foi identificada, teve uma discussão na rua Cornel João Nascimento, quando o elemento feriu aproximadamente quatro golpes de faca, atingindo a vítima, e ela veio a óbito logo em seguida. A guarnição esteve no local, foi contactada com a ambulância, mas quando chegou, a vítima já estava em óbito. O suspeito, até o momento, não foi identificado, mas está sendo investigado pela Polícia Civil para que chegue a autoria do autor. Tem informação que a carteira da vítima foi encontrada nas mediações ali. Procede? Procede. Inclusive, narra os documentos dela na ocorrência. Foi encontrada. E tivemos outra informação também que a faca foi jogada nas proximidades, mas foi feita uma busca e não foi encontrada. Teve uma denúncia anônima que o suspeito, depois que cometeu o homicídio, teria dito que a vítima foi até a residência do mesmo, no intuito de matá-lo. Então, antes que morresse, ele fez a vítima. E na sua experiência de tirocínio, latrocínio ou acerto de conta? Não, não foi latrocínio não. Ali foi rixa mesmo, entendeu? Talvez nem até a certa conta é rixa entre os dois.